Hoje nós estamos com a temática Poder moderador no Brasil, os militares e o poder judiciário e está conosco o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e esta mesa terá a coordenação de Mariângeles Potti Lopes Fugita para a reitora de extensão da universidade. Em primeiro lugar, cumprimentar a Universidade Estadual Paulista, a Unesp e fazer o registro daquele que primeiro me fez um convite, ainda o ano passado, o professor Marcelo, que não está aqui hoje, mas que está aqui acompanhando nós pelo vídeo e que lá da minha cidade, lá de Marília, onde a Unesp tem uma unidade, ele que é professor lá, nos fez esse convite de estarmos aqui dialogando nesse momento importante em que a Unesp faz esta análise dos 50 anos do governo militar do golpe de 1964 ou da Revolução de 1964. Isto que nós assistimos, alguns falarem em revolução, outros falarem em golpe, já denota que há uma divergência na análise histórica. O meu objetivo aqui hoje é trazer, dentro de uma raiz histórica, que vai lá atrás, na queda do absolutismo e na introdução do conceito do constitucionalismo, tanto na Europa quanto na América, a ideia de como se garantir a lei, a efetividade da lei naquilo que ela responderia como a vontade geral da nação, ou seja, a vontade geral de todos e não a vontade de uma parte da sociedade ou da nobreza ou do clero ou dos abastados da sociedade, como se fazer valer a garantia desta nova conjuntura histórica que colocava abaixo o fim da monarquia e o início da burguesia e da introdução das liberdades individuais em todo o Ocidente. Nesse sentido, é que eu procurei colocar como título desta exposição, desta palestra, o debate e o diálogo entre o que seria o poder moderador do judiciário e o poder militar. E aí nós precisamos fazer uma longa introdução histórica que eu penso que pode ser um pouco aborrecido por uma sexta-feira à noite, mas que é fundamental para nós termos a consciência do que acontece hoje no Brasil, por exemplo, quando se fala o Supremo está fazendo ativismo, à medida que o Supremo está decidindo determinadas situações questões que deveriam ser do Congresso Nacional ou não, coisas do tipo a união homoafetiva, questões relativas a aborto, questões relativas ao pacto federativo, as disputas entre Estado e União, as competências internas do Congresso Nacional, agora mesmo está a se falar sobre a instalação de comissões parlamentares de inquérito na Câmara e no Senado, e as minorias, a oposição, dizendo que vai recorrer ao Supremo, até que ponto há uma legitimidade ou não há uma legitimidade nesta atuação do Supremo Tribunal Federal. Para compreendermos o que ocorre hoje, o que ocorreu há 50 anos atrás, nós temos que compreender o processo histórico. E isso nós temos que ler, nós temos que estudar e nós temos que ter paciência. Não adianta, a história não começou ontem, a história não começou quando nós nascemos. A história é um processo e, sendo um processo, só há possibilidade de compreendermos o período de 1964, se nós compreendermos o que veio antes. E por isso, então, eu peço licença para fazer aqui uma leitura de uma introdução histórica a respeito da ideia de poder moderador. E também, as senhoras e os senhores que estão aqui ouvindo, nunca ouvi falar de poder moderador, eu só ouvi falar de poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Que história é essa de poder moderador? Nunca ouvi falar disso, isso não existe, isso é uma balela, isso é uma bobagem. Isso parece que aconteceu lá na Constituição de 1824. O que significa esse tal do poder moderador? E aqui estará, para usar uma expressão da própria Constituição de 1824, a chave de muitas indagações que todos nós temos, e talvez a chave daquilo que aconteceu, entre outras razões, em 1964. É curioso notar que, recentemente, quando eu passei esse tema, desta exposição, foi ainda em outubro do ano passado, professora Mariângela, pró-reitora, e agora, quando se chegou o momento dessa efeméride de 50 anos do golpe ou, para outros, da Revolução de 1964, eu, como juiz, não vou ficar aqui tomando partido, embora tenha a minha posição e a minha opinião, mas essa efeméride, conforme se avizinhava, começou a imprensa e os meios de comunicação a resgatar depoimentos de personalidades que viveram a história. E na sexta-feira passada, exatamente na sexta-feira anterior a esta, na Folha de São Paulo, nós podíamos ler a entrevista do general de exército reformado, Leônidas Pires Gonçalves, que foi o chefe da transição no governo Sarney, do governo militar para o governo civil. E este general de exército, Leônidas Pires Gonçalves, utilizou-se de duas expressões que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas, o exército não é intruso da história, o exército atua quando é chamado. E a segunda dela, a segunda destas expressões, quando ele diz, o exército, ele é o poder moderador. Então, é necessário sabermos o que é esse poder moderador, quando um próprio representante da história do exército diz, e justifica 1964, não estou aqui a concordar ou a discordar, mas há necessidade de investigarmos, então, o que é esse poder moderador. Então, vamos lá. Montesquieu já apontava em sua clássica obra, O Espírito das Leis, ao fazer a divisão entre as funções de poder, a necessidade de um regulador. Disse, então, Montesquieu, dos três poderes dos quais falamos, o judiciário é, de algum modo, nulo. Então, vejam. O que diz Montesquieu? O judiciário é nulo. É um poder que não diz nada. É nulo. Restam dois. E, como esses poderes necessitam de um poder regulador, quais seriam os dois que restam? O legislativo e o rei. Na época, o rei, o executivo, era personalizado na figura do monarca. Restam dois. E estes poderes necessitam de um poder regulador para moderá-los. A parte do corpo legislativo, que é composto de nobres, torna-se muito capaz de produzir esse efeito. Pois bem, durante a Revolução Francesa de 1789, grande parte do debate, logo depois da queda da Bastilha, houve uma Assembleia Geral na França. E se iniciou um processo em que a monarquia tentava ainda, através da convocação dos Estados Gerais, uma sobrevivência. E os Estados Gerais, representados pelo terceiro Estado, o povo, pelo clero, o segundo Estado, o primeiro Estado, a nobreza. Pois bem, durante a Revolução Francesa, grande parte do debate deu-se em torno da busca de um terceiro poder que pudesse preservar os limites, preservar os limites de atuação do legislativo e do executivo. A ideia era introduzir o papel do rei, a titular do poder executivo, como ocorrera no Reino Unido após a Revolução de 1680, o que terminou por influenciar profundamente a experiência constitucional norte-americana após a Revolução de 1776. O presidente americano era, e ainda o é, o equivalente republicano ao rei britânico, do final do século XVIII, só que eleito e com mandato. A função moderadora descansará desde então no próprio parlamento, com suas moções de desconfiança e eleições antecipadas em caso de crise de governabilidade. A precaução em relação ao Exército Britânico, por seu papel na ditadura civil de Oliver Cromwell, fez com que as elites nacionais nunca consentissem em sua expansão numérica e que ele voltasse a ter centralidade na política interna do Reino Unido. Não é sem razão que esse trauma até hoje se faz sentir. Os britânicos possuem uma marinha real, uma força aérea real, mas o Exército Britânico nunca teve o adjetivo real. Voltemos à França. Conforme diz Christian Lynch, o conceito de poder moderador na Europa difundiu-se em setembro de 1789, durante a discussão sobre a organização dos poderes e suas relações recíprocas na Assembleia Constituinte Francesa de então. a questão do bicameralismo e do direito de veto suscitaram vivos debates sobre a função do rei na nova ordem constitucional. Era o início do constitucionalismo. Na verdade, tratava-se de definir a distribuição do poder político entre as demais instituições. Duas propostas se enfrentaram. A primeira, tributária do republicanismo de Rousseau e Malbi, e encabeçada, então, por Cies, dispensava toda a noção de equilíbrio de poderes e de sua interconexão por mecanismos de freios e contrapesos. Assim, propuseram estes uma Assembleia unicameral, eleita por todo o país, que haveria de enfeixar em suas mãos todas as prerrogativas inerentes à soberania e ao rei caberia apenas o papel subordinado de executar as leis. era um modelo de república com rei. Talvez inspirado naquilo que os revolucionários norte-americanos conceberam na Constituição de Filadélfia. O contraponto a essa posição lá na França era nos debates de 1789 o chamado Partido Monarquiano, que também defendia um Estado constitucional com a presença do legislativo, mas propondo à coroa um papel de guardiã dos interesses nacionais. Guardem bem essa expressão. Guardiã dos interesses nacionais. Entre outros, isso se daria pelo poder de veto, que nós temos hoje na nossa Constituição em relação ao presidente da República, o poder de veto. A dissolução da Câmara Baixa, que em muitos países da Europa, os presidentes ou os monarcas, naqueles que ainda são monarquia, podem dissolver o parlamento e convocar eleições quando houver momentos de crise. Pois bem, paralelamente a esse movimento na França, entre aqueles que defendiam um poder republicano na figura do legislativo e aqueles que defendiam um poder preponderante na figura do rei e do monarca com o direito a veto e com o direito à dissolução do próprio parlamento, nessa discussão de qual poder pode preponderar sobre o outro, enquanto lá na França Montesquieu dizia que o judiciário era um poder nulo, o que ocorria no mesmo momento histórico nos Estados Unidos, na América, quando as 13 colônias do litoral leste do hoje Estados Unidos se reúnem e se unem numa guerra de independência contra a coroa britânica. Pois bem, o processo de independência das 13 colônias britânicas que se unem para formar os Estados Unidos da América é importante aqui destacar, e sempre que eu falo, professora Mariângela Parra, estudantes, eu gosto de destacar, as pessoas olham o mapa dos Estados Unidos e veem aquele país enorme, etc. O Brasil era império em 1822 e o Brasil era muito maior territorialmente do que os Estados Unidos em 1822. A história é um processo. Nós não olhamos o mapa do mundo hoje e este mapa é um retrato único e exclusivo de todas as fases da história. Quando os Estados Unidos da América se tornam independentes, eram apenas 13 colônias, todas elas ao leste. A conquista do centro-oeste dos Estados Unidos se dá após a independência do Brasil. E o mapa geográfico dos Estados Unidos, na atual composição, ele só ocorre na segunda metade do século XIX. Aliás, o Alasca foi comprado da Rússia czarista, porque a Rússia czarista estava em guerra com o Império Otomano, com a França e com o Reino Unido, por volta de 1850, e para financiar a guerra da Crimeia, o czar russo vende o Alasca por alguns milhões de dólares aos Estados Unidos. e aí, depois, a Rússia acaba por vencer a guerra da Crimeia e anexa a Crimeia. Cem anos depois, na comemoração dos cem anos da vitória sobre o Império Otomano, Nikita Khrushchev, ao fazer um brinde, alguns dizem que talvez ele estava muito alegre no momento desse brinde, ele entrega a Crimeia à Ucrânia. Pois bem, a história explica muita coisa. Lá nos Estados Unidos, como ocorreu na França, havia um debate entre aqueles que defendiam a possibilidade de se limitar o poder do parlamento, que representava o povo, e aqueles que achavam que o poder da vontade geral, ela deveria ser constante e ilimitada. Thomas Jefferson defendia a soberania do povo como precedendo a sociedade e a formalização das instituições, pregando uma participação direta de seus integrantes e constante da vontade popular. Quando há a derrota de John Adams, que era federalista para Jefferson, um democrata republicano, depois, democrata vai para um lado, republicano vai para outro, e o partido federalista deixa de existir. Isto foi na corrida presidencial de 1800, que, aliás, empatou, porque nos Estados Unidos a eleição é indireta. Thomas Jefferson e Burr empataram. E foi exatamente um federalista que era antipático a John Adams, que desempatou em favor de Jefferson, um republicano democrata. Mas isso são questões para o rodapé da história. É como o nariz de Cleópatra. Se fosse de outro tamanho, a história poderia ser diferente. Na corrida presidencial de 1800, Adams, antes de deixar o posto, no início de 1801, indicou seu secretário de Estado para a Suprema Corte. Quem aqui é estudante de Direito? Quem é esse secretário de Estado? Qual o nome dele? Marshall. Marshall. O segundo Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos. Adams, às vésperas de passar o poder a Jefferson, indica para a Suprema Corte Marshall, para substituir John Jay, que era um federalista. E Marshall desenvolve a teoria da supremacia da Constituição em relação aos atos ordinários do legislativo estadunidense, o chamado Judicial Review, no célebre caso Marbury versus Madison, de 1803. E por que ele desenvolveu isso? Simplificando, para exatamente impedir as reformas que Jefferson tentaria aprovar no Congresso americano. O que isso significa? Uma posição de uma Suprema Corte composta por nove pessoas, cuja maioria se dá com cinco votos, substituindo a vontade daqueles que são os representantes eleitos pelo povo. Simplificando, é disso que se trata. Pois bem, eu cito a dissertação de Érico de Araújo Bastos, quando ele fala do poder moderador. Em meio a este sofisticado mecanismo de controle do poder constituinte, a Suprema Corte será apresentada como a instância moderadora dos arroubos democráticos a conferir estabilidade ao modelo burguês. Esta condição aparece com clareza ao longo dos artigos federalistas referentes ao poder judiciário. Hamilton aproxima-se do ideal moderador de Montesquieu ao definir a necessidade de um corpo intermediário que limite o depotismo legislativo. E continua Araújo Bastos. A nobreza que aparece em Montesquieu, lá na França, como corpo intermediário, necessário a moderar o pendor despótico do monarca e da Câmara de Representantes, é substituída, aqui, se referindo aos Estados Unidos, pelos tribunais. Pelos tribunais. Que agora passam a cumprir o papel de moderar os demais poderes. Quem dá a última palavra sobre o que é a lei? O poder moderador, portanto, transfere-se da Câmara Alta à Corte Suprema. Os tribunais devem proteger o povo contra si mesmo. Olha a expressão. Estou citando, não é uma oração da minha lavra. Os tribunais devem proteger o povo de si mesmo contra violações perpetradas pela maioria do legislativo. isso se falava lá, final do século XVIII, início do século XIX. E depois se assistiu, no período do nazismo, a triste história que realmente a maioria poderia votar e decidir pela morte da minoria. E esse é o grande debate que está encrustado nessa discussão entre aqueles que defendem uma permanente vontade popular como soberana e aqueles que defendem um órgão moderador dessa vontade permanente. Porque a maioria pode deliberar por eliminar a minoria. Mas voltemos ao passado. ao longo da história, ao falar dos Estados Unidos, o poder, esse chamado poder contra-majoritário de barrar a vontade da maioria, nem sempre é um poder modernizador, realmente é um poder. e a grande crítica ao chamado poder moderador é este, o poder moderador é um poder mantenedor do status quo, ele é um poder reacionário. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando muitos aqui devem ter assistido o filme Lincoln, contando a história da 13ª emenda e de como se aprovou o fim da escravidão, aliás, consigne-se que no Brasil a Constituição de 1824 brasileira nunca previu a escravidão. A escravidão não estava no nosso texto constitucional lá nos Estados Unidos, foi preciso uma emenda, a 13ª emenda, para pôr fim à escravidão. E mesmo assim, ao final do século XIX, a Suprema Corte de lá entendeu que brancos e negros podiam ser iguais, mas separadamente. Desde que tivesse escola para todos, os brancos iam à escola de brancos, os negros às escolas de negros, iguais, mas separados. e houve, por parte da Suprema Corte norte-americana, portanto, uma limitação da ideia de igualdade que foi colocada pelo legislador norte-americano na emenda de número 13, ao abolir a escravidão nos Estados Unidos da América. em meio a uma guerra civil. o o o o O que é isso?